Oi meninas, meninos e tudo bem com vocês então? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês testando maquiagem segunda-feira e eu vou testar o que? A base da Avon, que vocês estavam falando bastante pra mim testar que é a base da Juliette, na verdade, menina propaganda, né? Que é a Mostranda, a hashtag. E também eu recebi, ó, Ruby Rose, lançamento deles, delineador. Quero testar aqui com vocês, que eu vi várias pessoas fazendo publi. E vem umas comprinhas, ó, diretamente da onde, gente? Da Shopee, que tinha ficado faltando daquele vídeo que eu fiz com as compras da Shopee. Quem ainda não viu o vídeo, vou deixar aqui nos cardzinhos pra vocês, tá? Então eu vou testar todos esses produtos hoje com vocês, dar a minha opinião, falar o que eu achei da nova base da Avon e tudo mais. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar muito, 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 muito like. Quem gosta de vídeo aí testando maquiagem, dando opinião de lançamento, não se esqueça do like. Se é nova, não se esqueça também, ó, dá uma passadinha, se inscreve aqui, porque muitas que assistem o canal, às vezes, não é inscrita e nem vêem que não é inscrita, né, gente? Bora se inscrever pra essa comunidade crescer cada dia a mais e o YouTube entregar os vídeos pra vocês, né? Então chega de papo e vamos lá se maquiar! E antes de vir com a base, eu tô com a minha pele crua e eu não uso base com a minha pele crua. Então eu vou usar um hidratante aqui, esse aqui é da Neutrodina, tá? Antes eu testava a base na pele crua, mas eu nunca gostava muito da base. E não é que eu vá mudar a base porque eu tô passando um hidratante. Esse é fino, tá? Não vou passar um hidratante mega potente. Vou passar um hidratante normal que minha pele absorva, porque não adianta, gente, na pele crua, às vezes, a base não fica tão legal, ela abre mais rápido, craquela, e eu nunca uso sem. Então vou passar aqui, esse da Neutrodina é o 3 em 1, hidratante com efeito mate. E aí eu recebi, ó, em três tonalidades a base, veio na cor 130F, que seria a cor fria, 120NQ, que eu acho que é neutra quente, eu achei muito legal que tem o dizer aí, NQQ, que é 140, tá? Vou fazer um swatch aqui dessas três cores. Gente, que cores lindas! Olha só, essa aqui é a base fria, essa é a neutra quente e essa é a quente, ó. Deixar a numeração, Felipe, deixa escrito aí. Eu achei bem bonitas as cores, uma textura bem líquida, ó. Bem fininha. Me surpreendi! Então vamos falar ligeiramente sobre a embalagem, ó. A bisnaguinha vem 30ml, o que eu amo, clássico, não quebra, fácil de levar na bolsa, dá pra cortar quando acabar. É uma base em serum, pelo que eu ouvi falar, então ela é uma base que ela tem ativos, que vai agindo na tua pele durante o dia, tipo, com tratamento, achei muito legal. Vitamina E e FPS30, pra quem gosta de base de dia a dia, tem uma proposta bem legal, né? Então bora aplicar. Eu vou aplicar a neutra, que eu achei o tom dela muito linda, que é a 120 NQ, tá? E aí, ó, eu vou vir aqui aplicando. Vou aplicar uma camadinha assim, que é geralmente que eu costumo usar das bases. Ó. Passei essa camadinha, ó, vamos ver. É bem liquidazinha mesmo, ó. Ela tem um cheirinho, meu Deus, tipo de... Um iogurte. Eu achei. Vou dar batidinhas aqui com a espondinha, vou fazer a aplicação e já venho de perto, mostrar pra vocês como ficou o acabamento e a cobertura também com essa quantidade aqui de base, ó. Vai ficar mais fina, não vai ficar tão grossa. Ó, a base de pertinho com a luz mais baixa, que eu gosto de mostrar essa realidade aqui pra vocês. Não passei na olheira, porque eu quero que vocês consigam. Acho que tá muito baixa a luz. Aí, ó. Tá mais real agora. Quero ver que vocês... Quero que vocês consigam ver a cobertura. Achei uma cobertura leve. Pra ser uma base sérum, eu não achei ela tão glow, tipo, hidratante. Achei ela, tipo, na medida. Até levemente um pouco mais seca. É mais seca que a base da Nina. A base da Nina é bem mais glow. E como que eu posso dizer pra vocês? Ela não é, tipo, a boca rosa, que é mate. Ela é um meio termo, sabe? Então, ó. A base tá assim na minha pele. Eu achei que ela ficou bem natural. Ela não rende tanto. Eu achei ela mais translúcida. Tipo, eu apliquei aquela quantidade que foi bastante. E olha só. Esfumei, ela ficou mais fina na minha pele. Então, ela dá um aspecto natural nesse sentido, tá? Vou passar uma segunda camadinha. Só pra ver se ela constrói camada aqui. E já falar pra vocês, tá? Eu acredito que sim. Então, vou passar mais um pouquinho. Achei as cores claras, pelo menos, né? Que eles me mandaram. Muito legal. Ó, vou passar mais aqui no centro. Pra ver se vai dar mais cobertura. Olha. Adicionou cobertura. Não arrastou o produto que tava embaixo. Eu gostei bastante de primeira impressão. Da textura da base. Porque quando eu não gosto, já consigo notar na primeira. Se eu não vou gostar da base. Por ela ter FPS, eu fiz uma foto com flash. Vou deixar aqui pra vocês. Eu não achei que ela estourou, tá? Eu tô bem clara, mas eu tô tão clara no meu ombro. Aonde não tem base. Da onde tem. Essa foto bem tirada pelo Felipe. Então, já dando feedback. Não estourou. Vamos ver sobre a transferência. Apesar que eu não uso base sem matificar. Mas, enfim. Vou colocar o celular, que é o que a gente usa no dia a dia. Ó. Por ser uma base sérum, eu achei que transferiu muito pouco. Olha isso, gente. Tipo, não grudou tanto a base aqui não, ó. Tá? Então, eu não achei que transferiu muito. Ela tá secando na minha pele, mas tá ficando um seco confortável. Não tá ficando um seco mate nem hidratante. Tá ficando, tipo, normal. E eu sinto ela, mas ela é quentinha na pele. Pode ser por causa que ela é sério. O que mais que a gente precisa comentar? Resistência. Ah, vou mostrar com o celular como tá a pele aqui pra vocês, tá? Vou fazer com a câmera frontal aqui. Acho que esse celular é bem bom pra mostrar. Eu sempre vejo a Thay fazendo isso. E vocês sempre me pedem, né? E olha só a pele com o celular. Eu achei que ficou bem bonita. Minha olheira tá ali, ó. Mas ela fica bem natural, tá? Aqui não esperei direito. O celular mostra mais do que qualquer outra coisa. Na testa. Ó. Pescoço. Isso aí. Então, vocês sempre me pedem com o celular. Espero que vocês tenham gostado de ver aí. E o que mais? A resistência da água. Pera aí, vou pegar uma água. A única coisa é que eu não posso deixar essa água cair no meu olho, porque ela arde. Eu vou aplicar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui que escorreu. Escorreu branco. As bases, olha isso. As bases hoje em dia, tô vindo bem resistentes. Passar o dedo, que a gente não se esfrega a base, ó. Mas a água tá o quê? Clarinha. Então, eu acho que é uma base legal, sim, pro dia a dia. Ó. E nem marcou nada. Tá vendo? Passei aqui, ó. O papel tá branquinho. Chocado. Então, já dando as minhas primeiras considerações, testando. Eu sei que vocês gostam de fazer teste aí durante o dia pra mostrar como tá. Se der, eu mostro pra vocês e deixo no final, tá? Porque hoje eu tenho que gravar vários vídeos. Eu não sei se eu não vou tirar a maquiagem. Mas vocês já conseguiram ver que é uma base que eu gostei. Porque de primeira, às vezes, eu já digo. Não rende. É difícil de aplicar. Já tá marcando. E não. Ela tá bem bonita. Vamos lá pro corretivo iMagic Pro Concilier na cor. Hashtag 1221 Porcelain. Tá? Porcelain. Nunca sei como é que diz isso direito. Aí vai ter gente que diz. Bota no Google Translate. Que preguiça. Por que não pesquisa antes de falar? Gente, não vou pausar o vídeo aqui e pesquisar agora, não. Vou aplicar aqui, ó. Na região da olheira, tá? É um corretivo que parece ser bem líquido. Esse é da Shopee. Então, vamos continuar testando aqui os produtos. Eu dei mais ênfase na base porque eu sabia que vocês queriam minha opinião sobre essa base. E vê ela ali, né? Em vídeo. Minha opinião é o quê? Em primeiro momento, está super aprovada. Vamos lá. Ó, passei o corretivo e vou dar batidinhas. Bem líquido mesmo. Não é um corretivo mate, grosso, estilo Bruna Tavares ou Prilessa. É, ó. Mais líquido, mais fino. Quem tem muita linha e não gosta de corretivo que marca, ele parece ter uma textura bem legal. Gostei, essa cor deu bem certinha pra mim. Arrasei. Olha, gente. Adicionou cobertura e ficou natural, né? O que vocês acharam? E aí? Vamos lá. Recebi da Mari Maria um lançamento que vocês queriam muito que eu testasse, que era os iluminadores, ó, compacto. E aí eu recebi esse tom que ele é rosadinho. Vou tentar usar ele como blush, ó. Que é o Lira. Ó, ele tem o fundo mais rosê. E recebi esse aqui que é o iluminador Fower Power Luminar. Que é o iluminador Luminar, ó. Que eu acho que é o iluminador que tem mais glitter. Porque eu comprei um e não gostei, né? Lembra que eu falei que eu esperava mais? Porque eu gosto muito do solto dela. E do compacto eu não tinha gostado. Vamos usar esse como blush hoje. Vou pegar aqui um pincelzinho, ó. Vou pegar ele. E aí vou vir aqui na bochechinha, ó. É, ele tem um brilho rosado. Vocês conseguem ver? Achei fofo. Mas ele funciona mais como iluminador. Porque ele fica meio translúcido. O brilho é rosa, mas ele não traz tanta cor de blush. Porque às vezes tem iluminador que dá pra usar como blush. Às vezes tem iluminador que tem um fundo rosado. E aí tu consegue um glow cintilante, ó. Achei ele bonito. Ele fica bem fino e natural. Achei ele mais bonito que o outro que eu comprei. Vamos testar o Luminar. Ó, vou pegar com o mesmo pincelzinho. Ele solta fácil o produto aqui no pincel. E vamos aplicar aqui no ossinho, ó. É, gente. Aquela textura que ela esfarela um pouco na cara. Amanda, foi tu que aplicou na olheira. Tá, mas ele é produto que esfarela mais, ó. Achei bonito. Mas assim, não é a textura de iluminador que eu mais gosto. Tem um iluminador baratinho que eu acho mais bonito do que esse estilo aqui, ó. Por mais que ele não é caro, mas eu não sei explicar. Não curti tanto a textura, não. Esperava uma outra textura, sabe? Por eu já testar tanto iluminador. E como eu falei, teu solto que eu gosto tanto. Ó. A textura, vou mostrar bem de perto pra vocês tentarem entender. Não é a textura que mais me agrada, não. Enfim. Segui o baile, né, gente? Aí recebi... Recebi não. Comprei. Na cor 01. Olha o potão aqui, gente. Que enorme. Vem 28 gramas. Mas geralmente os pós vêm 20, 15, ó. Ele vem com a esponjinha da iMagic. Adorei. Comprei na Shopee também. Não sei o preço. Eu vou pedir pro Felipe deixar o preço de tudo passando aqui pra vocês. Só pra ele ter trabalho na edição. Bota o preço da base, do pó e tudo. Ó. Aí vou vir com o pó, com essa esponjinha que vem aqui nele mesmo. Parece ser um pó, vamos ver. Ah, ó. Ele parece ser grosso assim, sabe? Porque adiciona a cobertura. Mas ao mesmo tempo, fino, ó. Deixa eu espalhar aqui o corretivo. Porque ele é bem líquido e já acumulou aqui nas minhas linhas. E aí vou pegar e vou, ó. Matificar. Não gosto dessas esponjinhas. Vou ter que pegar essa aqui mesmo. Entra melhor no meu olho. Tô achando que oxidou um pouco. É aquele pó. Não, não gostei desse pó. Porque aqueles pós finos, mas que adicionam cobertura, sabe? Que tem um pouco de pigmento dentro dele. E ele meio que, não sei, dá cor, oxida a pele. Não curti, gente. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Oxidou. Ó, ó, ó. Vou ensumar aqui e tirar esse excesso. Aí, ó. Não gostei muito. Eu tô achando, pelo menos daqui, eu tô achando que o pó oxidou um pouco a minha cara. Não tenho nenhum contorno pra testar. Ah, então o que eu vou fazer? Eu vou vir com o pincel só sujo dos contornos. Ó, que tá bem sujo. Preciso lavar meus pincéis. E vou dar uma contornada aqui na minha cara, ó. Quem faz isso também? Quem se identifica? Ai. Nada de iluminador aparecer aqui, né? Comprei uma pomadinha de sobrancelha da IMAGIC na cor Soft Brawl, ó. Que é essa tonalidade aqui. Uh, gente. Medo. Parece ser bem molhada. Ah! Chega eu fazer uma taturana aqui. Então eu vou pegar aqui. Ela parece ser bem molhadinha. Bem molhadinha mesmo, ó. Vou tirar o excesso antes da mão pra não dar ruim. Esse pincel que eu tô usando, olha, ele é bem enxanfradinho. É muito bom. É o M305 da Michelle Palma. E aí eu vou vir, ó, aqui de baixo primeiro e vou esfumar pra cima. Gente, tô chocada. Achei... Olha, ela esfuma muito bem. Eu adoro quando eu gosto de primeira de um produto. Eu já noto que eu gostei da textura. Olha isso. Adorei, 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 adorei. Bem fácil de esfumar ela. Pigmentada, mas não sei, fina ao mesmo tempo. É só saber dosar a quantidade que você pega. E aí, ó. Ficou assim. Adorei a cor também. Ficou um pouco marrom, mas me lembrou bastante a raiz do meu cabelo. Olha só que legal. Gente, aprovado essa pomadinha da iMagic. Exagerei na sobrancelha? Pode ser que sim. Vou vir ensumando aqui o cortivo pra gente testar os delineadores. Que eu tô muito ansiosa. Aí a gente tem duas... A gente, na verdade, recebi todas as cores. Vou deixar a foto aqui que a Ruby Rose lançou. Ruby Rose, nota nós pra um job. Eu sei fazer umas makes bem lindas. Ó, veio aqui na cor verde, na cor azul, que eu vou usar hoje com vocês. E também na cor de las. A gente tem laranja, amarelo, rosa. Enfim, mas eu separei essas cores. Então eu vou usar o lilás primeiro, que é na cor... Que é na cor Power Up. Será que é isso, gente? Não, acho que Power Up... É Power Up. A cor é Power Up. Por quê, gente? É Game On. Então é nome de game. E esse lilásinho aqui, o aplicador dele é assim, ó. Bem fininho. Tá vendo que eu gosto. E vamos fazer um delineado gatinho aqui, ó. Vou aplicar. Olha! Pigmentadinho! Chocada! Esse lilás mais lavanda tá super em alta, né? Agora eu vou preencher aqui ele. E aí vamos ver se vai craquelar. Porque a gente sabe que delineado colorido, às vezes, craquela, né? Pronto! Ó, o delineado feito nos dois olhos. Vou dar um zoom pra vocês. Vamos esticar. Ó, ele não quebra. Eu achei que ele fica uma textura fininha, não fica plastificado. Ele realmente fica tipo uma tintinha, sabe? Porque às vezes fica aquele plástico e tu estica assim, ó. O delineado colorido quebra tudo, igual o da Boca Rosa. Não. Achei a textura dele maravilhoso. Agora eu vou pegar o verde, que tá super em alta, e vou fazer um delineado duplo aqui, ó. Vou puxar um pontinho. Só pra ver como que vai ficar. Olha! Pigmentou, mas fica um verdinho bem clarinho. Verde também, tá super em alta. As cores estão voltando, né, gente? Eu vou passar bastante máscara, e aí vou testar um gloss da Shopee, gente, que eu achei ele tão lindo. Vou passar só máscara mesmo, pra ficar mais beauty. Aí! E o gloss que eu vou testar é esse lip gloss aqui, ó, dessa embalagem. Olha só que lindo. Ele tem vários brilhos, muito maravilhoso. É dessa marca, SR Makeup Lip Gloss. E a cor dele, eu não sei, gente, se é cristal, o que que é, ó. Mas é em bisnaguinha, achei bem diferente. E aí ele tem aqui, ó, o produto. Olha que lindo. Vamos aplicar. Acho que é muito produto pra minha boca. Deixa eu tirar um pouco aqui. Ó, vou passar. E tem um brilho lindo! Eu achei difícil aplicar, assim, com esse aplicador, sabe? Eu prefiro pincelzinho do que assim. Pincelzinho que eu digo dos gloss normais, sabe? Que tu abre. Mas olha essa boca. Lindo, né? Tô baixando um pouco a luz, ó, e aumentando. Eu amei. Amei esse delineado também. Gostei bastante dos produtos, gente. Enfim, essa ficou a maquiagem. Agora eu vou com a janela ali no celular pra mostrar bem como ficou a pele finalizada. Depois do pó, se marcou muito, se não marcou. Que eu sei que vocês gostam de ver esse feedback da base. E finalizar o vídeo. Então eu vou finalizar ali na janela. Porque, gente, eu vou ter que tirar. Eu tenho uma pub pra entregar e eu preciso tirar essa maquiagem pra fazer outro vídeo. Mas já adianto. Se eu não tivesse gostado da base, eu já ia sentir alguma coisa nela testando. Então, em duração e tudo mais, eu posso só lá no meu Instagram também. E testando a base. Contando como eu sempre faço aqui nos vídeos, tá? Mas agora vamos lá ver essa parte pertinho com o celular. Aqui tô na luz natural. Que muda bastante com o celular pra vocês conseguirem ver a pele. As luzes estão tudo atrás de mim. Então eu soltou, ó, de frente pra janela. E olha só a pele, tá? Ó, não tá nada marcada. Não marcou a textura dos pelinhos da minha pele. Eu não senti que ela marcou. Ela ficou bonita. Eu tô um pouco manchada porque o bronze do iluminador eu achei que não deu tão certo. Aqui, ó, não tá craquelado também. Ó, tá só um pouco acumulado. Aqui você não tem que matificar muito bem pra não acumular. A gente tem linha. A gente tem que normalizar isso. Nenhum corretivo, nenhum produto cremoso vai não marcar, tá, gente? Até porque a gente tem textura da pele sem produto. Se a gente soa, o suor marca ali. Então a maquiagem ela vai marcar. Mas a base, olha, eu achei que ela ficou muito bonita na minha pele, tá? Com o celular bem de perto. Pra vocês conseguirem ver. Ela não fez buraquinhos porque as bases eu não preciso ficar horas. Eu já vejo ali em meia hora se vai me marcar toda ou não. Quem também é assim. Lógico que mais horas vocês conseguem ver a duração. Mas assim, eu achei a base bem, bem, bem bonita e bem legal. Amei o delineador, não craquelou nada, ó. Bem pigmentado. E é isso. Essa foi a maquiagem. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu tentei falar bem sobre os produtos. Mostrar bem de pertinho. Me deixa o feedback aqui nos comentários. Espero vocês quarta-feira no vídeo. Um mega beijo. E até mais. Tchau!